Música 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 Do baixo Daniel Piongos de bateria para uma média Meu nome é Gabriel, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Senhoras e senhores, na guitarra, eu vou fazer um púlice Se não me engano me perdoe 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 Quando eu falo de ti por luz Eu vejo que eu perdoe O que é que vai ver Eu quero em que eu perdoe Quando eu compro em mim Eu fujo sem querer O que é isso? 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 Obrigado!